No altar-mor, a imagem de Nossa Senhora surge por detrás das cortinas, com as espadas cravadas no coração. A cor roxa nas vestes da imagem e no altar se refere a uma profunda interiorização, num tempo forte de penitência e conversão. Foram sete dias dedicados à meditação acerca das dores de Nossa Senhora. Hoje, no último dia, a Igreja Católica relembra o momento em que Maria depositou o corpo de seu filho Jesus no sepulcro. A dor de uma mãe que deixa seu filho morto no sepulcro e volta sozinha para sua casa, a saudade do filho. Então, claro que Nossa Senhora vive essa realidade na expectativa de algo novo que Deus vai realizar. Ela ainda não sabe bem o que é, mas ela sabe que a morte não é a última palavra. Então, ela vive essa dor na esperança. E a pecálios, pecálios... Além da participação intensa dos católicos, o setenário contou também com a presença da Irmandade de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos, uma das comunidades religiosas mais antigas e tradicionais de São João del Rey. A cada ano é uma emoção muito grande a gente poder estar participando dessas celebrações e mantendo essa tradição de quase 300 anos. A Irmandade foi fundada em 1733, desde essa data que vem, então, celebrando e comemorando a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para os católicos, o encerramento de mais um ciclo de orações, momento de crescimento espiritual. O que eu mais gosto é isso, é vir buscar Deus, né? Porque a gente tem que sempre estar ali, buscando, podendo vir, né? É bom. Quando o senhor sai da igreja, o senhor se sente melhor? Com certeza. Não tem coisa melhor. Com certeza.